Vou Começar Vou Começar Tudo De Novo Nunca É Tarde Pra Recomeçar Vou Esquecer De Tudo Que Me Fez Chorar Talvez Eu Possa A Felicidade Encontrar Regina Lobrista Batida no Coração Eu Tenho Uma Vida Volta Pela Frente Por Isso Eu Vou Viver Novamente Vou Recuperar O Tempo Perdido É O Que Vou Fazer De Novo Comigo Vou Começar Tudo De Novo Nunca É Tarde Pra Recomeçar Vou Esquecer De Tudo O Que Me Fez Chorar Talvez Eu Possa A Felicidade Encontrar Eu Tenho Uma Vida Toda Pela Frente Por Isso Eu Tenho Uma Vida Viver Novamente Vou Recuperar O Tempo Perdido É O Que Vou Fazer De Novo Comigo Vou Começar Tudo De Novo Vou Começar Tudo De Novo É Isso Aí A Vida É Assim Mesmo Quando A Gente Acha Que Tá Tudo Perdido Que Nada Dá Pra Começar Tudo De Novo Vou Começar Tudo De Novo Vou Começar Tudo De Novo